Arê, 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 ar Maria é o som, uma certa magia, uma força que nos aberta Uma mulher que merece o rei, uma cama ou outra com o resto do planeta Maria, Maria é o som, é a dor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que vive quando deve chorar e não vive a pena da pena Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter glória Sempre fica tão pouco a marca Maria, Maria, mistura e alegria Mas é preciso ter sonho, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre fica com a cena, essa magia, sua história, a mania Sempre fica tão pouco a marca Maria, Maria, mistura e alegria Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter glória Sempre fica tão pouco a marca Maria, Maria, mistura e alegria Mas é preciso ter sonho, é preciso ter raça, é preciso ter sonho Sempre fica com a cena, essa magia, sua história, a mania Aê, 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 aê Prefecido, saber viver, saber viver, saber viver Me espera que a vida seja feita de noção Pode até ficar mal ou morrer na solidão É preciso ter cuidado, pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho, você pode respirar Com o amor que tem assim, você pode caminhar Se o vento mal existe, você pode resolver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Me espera que a vida seja feita de noção Pode até ficar mal ou morrer na solidão É preciso ter cuidado, pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho, você pode respirar Com o amor que tem assim, você pode caminhar Se o vento mal existe, você pode respirar É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso amar É preciso saber viver As pessoas As pessoas contas que não houvesse Amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota Sou uma gota Sou uma gota d'água Sou uma gota d'água Sou um mel de areia Sou uma gota d'água Você me disse Seus pais não me entendem Mas você não entende Seus pais É preciso amar Sou uma gota d'água As pessoas Como se não houvesse Amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há É preciso amar As pessoas Como se não houvesse Amanhã Porque se você parar Pra pensar Você pode cantar Você pode cantar conosco aí Na verdade não há Vamos lá É preciso amar As pessoas Como se não houvesse Amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há É preciso amar As pessoas Como se não houvesse Amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há É preciso amar Estou olhando A terra Nenhum Capoeira Que prazer O que for Rá É nem um prédio Que prazer O que for Rá É nem um prédio Sotação 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 Que prazer O que for Nalha É nem um prédio Sotação Com falta D'água Verde meu gato Morreu de sede Deu a razão Com falta D'água Verde meu gato Morreu de sede Deu a razão Que prazer O que for Nalha É nem um prédio Deu a razão Até mesmo Aça branca Papeu Aça No sertão Que prazer O que for Nalha É nem um prédio Sotação A bebê Mata Branca Papeu Aça No sertão No sertão No sertão No sertão Hoje longe Muitas néguas Uma triste Solidão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar Pro meu sertão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar Pro meu sertão Hoje longe Muitas néguas Tua triste Solidão A bebê Mata Branca Pateu Aça Do sertão Hoje longe Muitas néguas Tua triste Solidão A bebê Mata Branca Pateu Aça O sertão 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 Os teus olhos Sem falhar Na plantação Eu te asseguro Não chore Não viu Eu voltarei Viu Meu coração Eu te asseguro, não chore, não viu Eu voltarei vivo, meu querido coração